Então o dia do aniversário que cair pede para aquele orixá do dia. No momento que vocês fazem a escolha ou são escolhidas, e vocês se transformam em mãe de santo, ou antes filhas de santo, vocês têm algumas obrigações. O que acontece se vocês não cumprirem as obrigações? Não é muito bom. Tem que cumprir. Não é bom. E o que faz parte das obrigações, Lília? Para a gente cumprir? É. Olha, tem que bater a tua cabeça, né? Se tu é de segunda-feira, tu vai bater a tua cabeça na segunda, tu tem que ir na casa de santo. Tu é obrigada a ir lá bater a tua cabeça, aquelas coisas assim. Levar uma oferenda para eles, agradar. Porque se tu não fizer isso, tu está virando as costas para eles. E eles podem me castigar. Castigo. E eles são severos no castigo? São. Escute, tu está com uma guia que, pelo que eu vejo e pelo que eu entendo, que eu entendo muito pouco, tem todos os orixás representados aí. Sim. É verdade? É. Por que que tu tens uma guia com todos os orixás? Para poder jogar o bússio, né? Eles representam... Cada um representa, né? Aqui, ó. O teu orixá, qual seria o teu orixá de cabeça? A mãe Obá. A Obá. A Obá. E aí tem o de corpo, não? Tem o parceiro? Tem também. Quem é parceiro? Tem, do corpo, é o Bará. Bará. Tá. Mas para jogar bússio, tu tem que carregar todos os... O guia com todos os orixás? Sim. Tu não joga bússio? Eu posso jogar até com esse aqui, ó. Não é essa aqui. Eu posso jogar, que não tem nada. Não tem os... Marcação, né? Marcação. Aqui é para ficar bonito, né? Ah, tá. Ah, tá. Porque, como é que a gente diz? Eles que vêm e dizem para a gente, não precisa. Ah. E essas guias são trabalhadas antes? Ou eu posso passar no mercado, comprar uma guia e vestir? Não? Não, tem que botar no sangue. Aham. Tem que batizar. Para ficar bem forte. Quer dizer que toda pessoa que segue a religião, ela precisa frequentar um terreno. Sim. Sim. Tem que ter a mãe de santo, né? O pai de santo. Aham. Tem que ter. Aqui... Se não, qual é a tua bacia daí? Aí tu não sabe. A minha bacia. Aí tem que perguntar, né? As pessoas perguntam qual é a tua bacia, de quem que tu é filho, santo. Aham. Aí tu... Vai ficar em dúvida, sem saber, né? Não sabe. Porque tu comprou uma guia, botou no pescoço. Aí tem que ter a mãe de santo ou o pai de santo. A gente tem que ter para saber que as pessoas saberem da onde a gente... A raiz da gente. E esta limpeza de fim de ano, eu posso não fazer nem parte da religião, mas posso me convidar para a limpeza? Pode. E até que ponto o orixá aceita essa minha solicitação? Ele aceita. De bom grado, ele vai sair limpa, vai sair protegido, vai sair... E aí no ano seguinte está lá de novo. De novo, já usando uma fitinha. Isso, usando a fitinha de marcação, é sempre assim. Vocês usam aquela fitinha de marcação? Sim. E vocês esperam até ela se romper sozinha? É. Mas demora, né? É, tem umas que demoram. Tem umas que demoram. E no momento que rompe, vai para onde? A gente põe num verde. Põe num verde e deu. Mas só espera no outro lado. Se isso perde, não precisa procurar. É. Não precisa. Tá, mas se eu fizer essa fitinha em mim, e eu quiser, de repente, eu tenho uma festa, eu não quero que apareça. Eu posso cortar? Bota no sutiã. Ah. Tem que dar marra e põe no sutiã. Isso. Ou põe na canela, que na canela não vai aparecer. Bom, evidente que todo mundo quer proteção dos orixás, que todo mundo quer fazer a limpeza, mas a gente não tem ideia de onde pode fazer. Nem tudo que existe por aí é sério. Tá. Como é que a gente identifica um ilê sério? Ei, Lilian? Aí é brabo. Porque como é que tu vai saber? Como é que eu vou saber? Não está escrito, né? Que não presta, que... Olha aí, não sei. Não sei nem te dizer. E aí, Nara, tu também não sabes? Não, eu acho... Para poder fazer uma boa limpeza em algum lugar que seja idôneo, é por indicação. Aham. Por indicação. Olha, eu tenho um amigo que quer fazer limpeza, e aí a gente indica, a pessoa vai lá e vai ver. Agora... E vai ver a seriedade da coisa. Pois é. Agora, vocês são vítimas... A religião é vítima desse tipo de atuação não muito séria. Como é que vocês, que fazem parte da religião, têm lidado com isso? Com essas intervenções não muito sérias? Olha, eu vou mais pelas atitudes que o meu pai de santo tomou ultimamente, assim, né? Pai Miguel? Pai Miguel. Começo da religião, ele ia, né? Até a gente é bom ir em outras casas, que é pra gente tirar uma base. Aí, depois, assim, quando tu começa a ver que tá saindo uma coisa diferente, ele já tá cortando uma ave que não é a cor do santo, aí tu já vê que ele tá fazendo coisas que não é, entendeu? Então, a gente começa a se retirar, não vai mais, né? E fica só em função da casa da gente. Lá, o nosso ilê já tem seis casas abertas, né? De irmãs que já têm casa. No exercício profissional aqui fora, a gente tem um conselho. E o conselho, de alguma forma, age pra impedir a atuação de pessoas não muito sérias. Vocês não têm nenhum tipo de associação, nenhum tipo de... Que funcione no sentido de impedir essa atuação pouco séria? A senhora é sócia da Afrobras? Eu sou sócia da Afrobras. E aí? Eles protegem a gente. Sim, mas eles protegem. Agora, como é que eles fazem pra impedir a atuação dos não muito honestos? Ah. Eu acho que eles atuam, né? Eles vão na casa e dizem, olha, vocês estão saindo do fundamento, né? Porque a religião tem um fundamento, então eles vão ser... Como é que se diz? Vocês estão saindo do fundamento, acho que vão vocês começarem a... Aí, assim, olha, eles devem ter uma multa, eles devem ter alguma coisa. Ah. Então, de repente, eles fazem isso aí. Eu não posso te dizer, porque eu nunca vi, assim, que seja errado, que deixe fazendo coisa. Eu nunca vi isso aí. Os que eu conheço, assim, é tudo gente boa, né? Que faz religião mesmo. Dizem que aqui no Rio Grande do Sul é onde se pratica a mais autêntica religião afro. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa. Com mãe Lília de Obá e com mãe Nara de Oxalá. Bom, as duas estão cheias de filhos atualmente, né, Lília? Sim, tem, tem bastante. Tá. E tu, Nara? Não, não tenho muito. E também não quero. Por que tu não queres muito? Assim como eu estou, estou bem. É porque dá trabalho, né? Por que a mãe tem trabalho com os filhos de santo? Porque é muita preocupação, né? E tem pessoas que entram para a religião, acreditam, acreditam. Passem porque passaram, tá? Agora tem outros que já se revoltam, já acham que não é bem assim, ou que não foi feito direito, sabe? E a gente se esmerou, a gente foi para dentro d'água, a gente foi, sabe? Então, realmente, assim, ó, dá muito trabalho. Já pela idade que eu estou, assim, não estou muito de, sabe, de estar me... Como é que tu fazes? Tu encaminha quem te busca para... Eu quero ser um filho de santo, né? Isso. A pessoa te busca, tu encaminhas, o que fazes? É, eu encaminho. Porque a pessoa, quando escolhe a gente, não adianta nem a gente fugir, né? Tem alguns que não dá para te fugir, então tu tem que realmente aceitar. Embora alguns, né, tu sabe que tem prós e contras. Mas a gente é obrigado quando a pessoa te procura. Aí, quando não, aí quem sabe tu vai para o pai de santo, né? O pai já está numa fase, assim, que ele já está com muito filho de santo, né? E aí ele começou com 25 anos, né? E eles não são colaboradores, os filhos de santo? Eles não participam do ILE ajudando? Sim, mas também não é todos, né, Mãe Lira? É, não é todos. É alguns. Então, assim, ó, se tu tem 70 filhos, tá? 20 estão ali, ou 10 estão ali no teu dia a dia, quando tu precisa para algum, sabe? Para carro, para levar, para levar... É uma parafernária muito grande e que alguns não estão afim de colaborar. Pois é, a Mãe Nara diz que não quer mais. Mas tu, eu disse, eu tenho um monte, tu disseste, Mãe Lira. Eles te dão trabalho também? Não. Não dão trabalho só quando entro que estão mal de vida, alguma coisinha, mas eu arrumo eles, fico bem, não me incomodo. Fico mal de vida, tu arruma eles. Realmente, este é um problema que acontece. De repente, a pessoa busca a religião até porque está sem emprego, porque está mal de dinheiro. E a religião ajuda nesse sentido? Ajuda, vá, ajudo eles, às vezes doente também, pronto, já arrumo, eles já ficam bem. E é isso. Quando eu falei agora há pouco, Nara, essas coisas menos sérias, é que essas pessoas, de um modo geral, oferecem trabalhos para recuperar tudo. Para recuperar marido, para recuperar dinheiro, para recuperar não sei o quê. E cobram horrores. Isto faz parte? É caro? Não. Não? Não. Quer dizer, quem cobrar demais, a gente desconfia? Desconfia. Pode desconfiar. É demais, né? Não precisa isso. Pode desconfiar. É demais. E que às vezes assim faz, cobram e não vem, né? E o marido não vem. E aí? E aí, o que é que vai dizer? Quando a gente vê búzios, de um modo geral, aparece assim, olha aqui, olha, aqui tem um, sei lá, olho grande, aqui vão te prejudicar, quer fazer um trabalho? A pessoa fica tranquila para dizer, não, obrigada, não quero trabalho? Não, a pessoa já diz, eu vou fazer. Ou seja, se a gente cair numa pessoa pouco séria e ela disser que é um trabalho, a gente vai cair nisso? Tem gente que cai. É, os trabalhos variam, né? Do que ela precisa. Agora, geralmente, quem vai jogar búzio é porque está disposta a fazer alguma coisa, né? Seja uma limpeza, seja, né, para um filho, uma pessoa que está doente. Então, quando ela vai, ela já vai disposta a fazer alguma coisa. E aí, então, a gente marca, faz, né? Os axé, tudo o que tem que fazer. Bom, agora nós estamos chegando ao final do ano, estamos terminando o ano. Nos preparando para o próximo ano. É evidente que vocês querem, como eu quero, como todos nós queremos, que seja um ano muito bom. Vocês têm trabalhos especiais nesse sentido? Vocês fazem algum... Tu disseste agora que vocês fazem o trabalho de fim de ano. Então, fim de ano é assim, tira todo, varre tudo, limpa, interra, sei lá, joga, não sei aonde. Mas nós temos que preparar o outro ano. Como é que se prepara o outro ano? Na nossa casa é assim, a gente faz agora a limpeza três dias, quatro dias em dezembro. Se vai à praia para entregar, agradecer, né? Tudo que passou. E aí, lá na praia se faz a entrega. Agora, por exemplo, do Xangô, vai ser do Xangô para o Chapanã, né? Então, aí a gente leva bala, leva... Faz tipo uma entrega. Então, tem um irmão que recebe o Chapanã, tem outro que recebe. Do Xangô, então, há aquela troca, né? Eles se abraçam e dão uma mensagem para o ano que vem. O Xangô se despedindo e o Abau chegando. Do Xangô, do Xangô.